Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal Quebra de Rotina. Desculpa por ser um vídeo sem vinheta, sem muita edição. Nesse momento que você está assistindo esse vídeo, eu estou de viagem e por isso eu não consegui fazer muito frufru, beleza? Ó, acessa o link do mapa astral aí na descrição, tem um grupo lá do WhatsApp, tá? E essa semana aí é a última semana que eu estou fazendo e agora é sério, eu não vou voltar mais atrás e depois eu vou fazer mais pra frente o mapa astral de novo, só que o preço vai subir lá em cima. Então, você que quer fazer seu mapa astral, entra por esse WhatsApp aí na descrição e manda assim, eu quero fazer meu mapa astral, beleza? Bom, vamos lá. O Vidente Lindomar hoje de manhã me mandou duas previsões bem assustadoras por sinal. A primeira previsão do Lindomar é que fortes tempestades se aproximam do Brasil. O Vidente teve lá uma de suas visões e viu uma grande tempestade atingindo algumas regiões do Brasil, causando assim, derrubamento de árvores, derrubamento de residências, infelizmente, tá? Ventos muito, muito, muito fortes mesmo e prováveis enchentes. Lindomar viu tudo isso em uma única previsão, só que o que mais assustou ele foi a outra visão que ele teve de um terremoto, tá? De uma escala considerável, atingindo algumas cidades brasileiras, cidades grandes. Segundo o Lindomar, ele viu até mesmo o chão rachando e alguns prédios caindo devido a esse terremoto. Ele não soube dizer se será por agora ou daqui a alguns meses. Porém, essa tempestade ele viu que era rápida e vinha rápido. Então, assim, a tempestade ele acredita que no mais tardar nos próximos dias ela vai estar chegando em algumas cidades brasileiras, infelizmente. Já o terremoto pode ser que se prolongue um pouco mais, que seja uma coisa pra um pouquinho mais pra frente. Mas vai acontecer. Lindomar ainda disse que muitas vezes ele queria ser um mentiroso quando ele tem esse tipo de previsão. Porém, na maioria das vezes, infelizmente, essas previsões acabam se concretizando. Então, vamos ficar atentos aí à meteorologia, ficar atentos a qualquer sinal aí pra gente se proteger. Quem acredita, obviamente. Quem não acredita, é só respeitar a opinião alheia e não assistir esse tipo de vídeo de previsão. Beleza? Pessoal, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo nas redes sociais. Deixa uma opinião aqui embaixo, o que você acha de tudo isso, onde você acha que pode acontecer esse tipo de coisa. E não se esqueçam, é a última semana do Mapastral. Não perde tempo, que na segunda-feira eu vou revelar a grande oferta, somente pra quem estiver no grupo do WhatsApp. Eu não vou trazer nada pra cá, tá? E na terça eu jogo o link. Quem comprou e fez o Mapastral, fez. Quem não fez, não faz mais. E fora que além do Mapastral, tem alguns bônus. Então, não perde tempo, beleza? Até a próxima, então. E tchau. Fui. E aí